Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender! Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site, isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345. 91658345. Veja com a gente! E aí Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para a nossa terceira aula da Semana de Língua Portuguesa. E essa aula de hoje também vai ser muito legal. Vamos lá? Ah, lembram que a professora falou para vocês fazerem o saci e prendê-lo na garrafa. Mas, eu também pedi para mandarem fotos pelo WhatsApp do programa. E olha só! A Mariana e a Maria Rafaela, da escola Jorge Deschamps, fizeram os sacis e os delas já estão presos na garrafa. Presos nas garrafas. Parabéns, meninas! Parabéns, meninas! Missão cumprida! Todos vocês vão ter que cumprir essa missão, ok? Olha lá! Elas pintaram, recortaram e os seus sacis estão presos nas garrafas. Olha que bacana! O da Maria Rafaela e o da Mariana. E a professora espera que todos vocês façam assim também, tá bom? Muitos sacis presos na garrafa. Vamos começar a nossa aula? Vamos pegar o caderno, o lápis, a borracha e deixar aí do ladinho para nós nos preocuparmos. Muito bem, vamos continuar. Anotem no seu caderninho a data. 19 de 8 de 2020 e seu nome completo. Com certeza, vocês estão escrevendo todos os dias, vocês já sabem de cor, né? E às vezes é bom pedir para a mamãe dar uma olhadinha para ver se está certo, né? Estão fazendo com letra maiúscula. Enquanto vocês terminam, a professora vai ler os objetivos de hoje. Ler e compreender textos de diferentes gêneros. Reconhecer a diversidade da cultura brasileira. Identificar substantivos simples e compostos. O folclore faz parte da cultura popular brasileira. O nosso Brasil, o folclore é rico. Ele é diversificado de acordo com cada região. Conhecendo o folclore de norte a sul. O nosso folclore é sinônimo de energia, alegria, cor e diversidade. Aqui, nós vamos viajar pelas regiões do Brasil. Vamos comigo? Muito bem! Aqui, a professora vai mostrar para vocês. O nosso Brasil, ele é composto de cinco regiões. Norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. O nosso folclore, ele é composto de lendas, festas, danças e brincadeiras. E também tem comidas típicas. Nós vamos começar pelo nordeste. Onde aqui eu quero destacar a dança do frevo. Onde as pessoas dançam, fazem suas evoluções com esta sombrinha. Então, aqui no nordeste, nós temos o frevo. Nós estamos mostrando a diversidade cultural das regiões. Por exemplo, na região sul, a gente não usa, não tem a dança do frevo. Mas lá no nordeste, tem. No norte, nós temos a lenda do boto cor-de-rosa. Então, no norte, nós temos a lenda do boto cor-de-rosa. E na região centro-oeste? O que será que nós temos? Ali é a culinária, né? No nordeste, foi uma dança. No norte, foi a lenda. Agora, no centro-oeste, a culinária. Vocês já sabem, a pamonha. Pela imagem, vocês já viram. Então, aqui é a pamonha. Eu não sabia que a pamonha era do centro-oeste, porque aqui também tem pamonha. Então, vamos lá. Vamos para a região sudeste. Na região sudeste, é o feijão tropeiro. No caso aqui, porque os tropeiros saíam lá do sul e iam para São Paulo. Então, ficou feijão tropeiro. Na região sul, que é a região onde nós moramos, né? Nós moramos na região sul, no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Na região sul, a professora destacou duas lendas. A lenda do João de Barro. E a lenda da Gralha Azul. Que são lendas da região sul. Então, aqui está o nosso mapa, né? O nosso Brasil, com sua diversidade cultural. E o Brasil é um país imenso. E as suas diversidades culturais são muito ricas. Então, vamos para... Vamos continuar nossa aula. Nós temos ali na região sul, nós temos a lenda do João de Barro. E a professora vai contar essa lenda para vocês. Vocês querem ouvir? Então, vamos lá. Então, vamos começar. João de Barro. Enquanto existir terra e água, muito barro, eu vou fazer para construir casas. Era nisso que João sempre pensava. Enquanto amassava a terra carinhosamente. Mas o sol nascia e João já iniciava seu trabalho. Ele adorava erguer as casas e depois cobri-las com capim. Olha lá o João amassando o barro com a sua enxadinha, né? E construindo a sua casa de barro. Sua fama corria o mundo. Todos queriam que suas casas fossem feitas por ele. Certo dia, João partiu para atender um chamado muito especial. A muitos quilômetros dali, uma cidade inteira havia sido destruída na guerra. No fim das lutas, os homens daquela região seguiram os exércitos. Então, as mulheres e os velhos e as crianças ficaram abandonados à sua própria sorte. João era tão caprichoso que além de escolher o melhor local para a morada, ele se preocupava em construí-la voltada para o sol. Assim, não faltaria luz naquele lar. Veja como está iluminada a casa, né? O bom homem quase não acreditou naquilo que seus olhos viam. De repente, foi acordado de seus tristes pensamentos por uma voz cheia de ternura. Obrigada por ter vindo. Meu povo precisa muito de sua ajuda. Nada poderemos lhe oferecer em troca do seu trabalho. Só a nossa eterna gratidão. Ora, então, o que estamos esperando? Mãos à obra. Vamos fazer desta cidade a mais bela de todas. E assim, com muita alegria e otimismo, João ensinava a todos como e onde construir suas moradas. Pouco tempo depois, a felicidade voltou a morar naquela cidade. E por toda parte, se comentava a formosura daquelas casas. Por essa época, João já estava bastante velhinho. Olha lá, eu vou voltar na outra página para vocês verem. Olha como que estavam as casinhas todas destruídas. Olha a igreja, né? Os telhados das casas estavam caídos. E olha como o João deixou. Olha que lindo. Mas ele já estava bastante velhinho e cansado. Ele já havia construído casas tão lindas no mundo inteiro. E o senhor achou que era hora do famoso construtor fazer casinhas no céu. Porém, ninguém se conformava em ficar sem ele. Então, toda a gente da terra elegeu uma comitiva e foi falar com o senhor, Deus. Senhor, prolongue a vida deste homem, que sempre foi tão útil. Olha, eles estão pedindo, né? Fazendo pedido. Mas em resposta, o senhor disse, é hora de vocês reaprenderem a construir a própria morada. João já cumpriu sua missão na terra. Mas para que vocês lembrem sempre dele, eu lhes mando este passarinho, inocente. Foi assim que surgiu o João de Barro, o pássaro da cor da terra, que constrói sua casinha de barro voltada para o sol. E aqui nós temos o final da nossa história. Crianças, eu quero mostrar para vocês aqui uma casinha de barro ao vivo e a cores. Só o passarinho, né? Que ele não é de verdade. Mas vejam que linda a perfeição que ele constrói a sua casinha. Por isso que a gente fala que ele é um construtor. Essa casinha aqui, ela tem uma parte ali para dentro que quando o passarinho entra, se chover, ventar, ele não toma chuva, porque fica escondidinho aqui. Muito linda a casinha. Vamos continuar a nossa aula? Vou deixar aqui o livro. Então, vocês prestaram bem atenção na história que ouviram? Gostaram? Eu gostei. Foi uma história bem bacana. Lembrando que as lendas, muitas vezes vocês vão ouvir lendas diferentes, né? Uma não é igual a outra, porque é passada de geração para geração e elas vão se modificando. Mas todas elas são muito lindas. Interpretando o texto. Pensem lá. A professora vai ler a pergunta. As casas que João construía eram voltadas para... Para onde que eram voltadas as casas que João construía? Para a floresta, para o sol ou para o mar? Pensem aí. O que vocês acham? Está fácil, né? Vamos ver? Ah, para o sol, né? Ele queria que entrasse o sol dentro das casas que ficassem bem iluminadas. Depois de ter construído muitas casas, Deus achou que João deveria fazer casinhas aonde? No céu, na lua ou nas estrelas? Será que é no céu? Na lua? A lua é bem longe, né? Ou nas estrelas? Vamos lembrar? Ah, no céu. Vamos continuar? João ensinava as pessoas como e onde construir suas casas com muita tristeza, raiva ou alegria? O que vocês acham? Será que se a gente ensinar com tristeza vai dar certo? Com raiva? Será? Ou será que nós temos que ensinar as pessoas com alegria? Ah, é com alegria. Qual era o nome do passarinho que Deus enviou à terra para que as pessoas não esquecessem do João? O João de Barro? O Canário? Ou o Periquito? Qual dos três? Ah, o João de Barro, né? Tenho certeza que essa vocês acertaram. Vamos lá. Nós temos aqui duas palavras. O nome, João de Barro e casa. A palavra casa e o nome João de Barro são substantivos. João de Barro e casa. Aqui a professora colocou a casa do João de Barro, muito parecida com a que a gente tem ali na bancada. Professora, mas substantivo. O que são substantivos? Eu não lembro. Então eu vou mostrar para vocês, vou relembrar. Substantivos são palavras que nomeiam todas as coisas. Mas que todas as coisas são essas? Ah, vamos ver. Algumas são palavras que nomeiam todas as coisas. Pessoas, eles aí, né? Sentimentos, alegria. Animais, cachorro, au-au. Objetos, óculos. Sensações, frio. Lugares, ponta grossa. Então, substantivos são palavras que nomeiam todas as coisas. Pessoas, sentimentos, animais, objetos, sensações e lugares. E o que nós vamos aprender hoje? Substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples são formados por apenas uma palavra. Menino, cadeira, cachorro, telefone, flor. Menino, cadeira, cachorro, telefone, flor. Uma palavra. Substantivo composto são formados por mais de uma palavra. Couve, flor, arco-íris, cana-de-açúcar, guarda-chuva. E vocês podem observar que aqui, separando as palavras, nós temos o hífen. Esse sinalzinho chama-se hífen. Então, couve, flor, arco-íris, cana-de-açúcar e guarda-chuva. O atual acordo ortográfico trouxe algumas alterações no uso do hífen, nos substantivos compostos. Então, assim, nós temos algumas regras que existem palavras que são compostas, mas não tem o hífen. Então, essas regrinhas nós vamos aprender nas próximas aulas. Agora, só para a professora citar para vocês. Então, muito bem, nós temos aqui o pé de moleque, não se usa mais o hífen, mas continua sendo o substantivo composto. Girassol, pão de mel, ai que gostoso pão de mel, e paraquedas. Vamos brincar, vamos lembrar? Simples ou composto? Olha que delícia! Cachorro quente é um substantivo simples ou composto? Pensem aí, será que é simples, será que é composto? Lembra do que eu falei? Lembra? Olha lá, tem um sinalzinho, já dá para vocês saberem, né? Acertaram? Substantivo? Composto, muito bem! Sorvete, que delícia! Sorvete! Substantivo simples ou substantivo composto? Olhem na palavra. É uma palavra, composto de uma palavra, duas palavras? Substantivo simples, é composto de uma palavra. E essa flor, copo de leite, né? Ele é um substantivo simples ou composto? Ah, substantivo composto, composto por mais de uma palavra. Então, o substantivo composto, ele tem mais de uma palavra, substantivo simples, uma só palavra. Agora, nós vamos brincar. Vocês gostam de brincar? Vamos jogar. Jogo dois substantivos, simples ou composto? Vamos para a nossa bancada. E agora, novamente, eu vou convidar a professora Edilene para participar, né? Neste jogo, nós vamos jogar juntas. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora? Estamos na terceira aula juntas, né? Só jogando. Novamente aqui jogando, professora Elisane. São jogos que vocês podem fazer em casa, né? Exatamente. Então, aqui, professora Edilene, nós temos fichinhas, né? Com palavras aqui, substantivos. Com substantivos. Várias gravuras, todas misturadas. Uhum. Aqui, eu vou deixar separadinho, nós temos os nomes, os substantivos compostos. Uhum. Que nós vamos ter que achar. Ah, tá. E esta outra fichinha, que você vai fazer uma e eu vou fazer outra, nós vamos ter que encontrar esses substantivos compostos. Deixa eu ver se eu entendi. Acho que eu entendi. Então, vamos lá. Vocês entenderam, crianças, como que é que vai fazer? Hum, então tá. Vamos começar. Então, eu vou começar. Começa, para me entender o jogo. Então, aqui, vocês estão vendo que nós temos um pássaro. Como será que é o nome desse pássaro, professora Elisane? Sabe? Hum, eu acho que... Lá na casa do meu pai tem. Ele põe açúcar naquela aguinha lá e eles vão lá. É o beija-flor. Beija-flor. Uhum. Então, eu vou ter que encontrar aqui quais são as palavras que eu vou formar o substantivo que está aqui. Beija, né? Aqui. E a flor. O que eu formei? Beija-flor. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Agora eu entendi. Professora, eu gostei desse jogo. Beija-flor. Beija-flor. Formou dois substantivos simples. Formou o nome do pássaro, que é um substantivo composto. Vamos ver se você vai acertar o próximo? Vamos. Esse peixe. Ele tem um bem comprido. Que nome pra grevei. Acho que é tipo uma espada, assim, né? Isso. Então, acho que o nome dele é peixe-espada. Então, eu tenho aqui um substantivo, uma imagem, né? Que é um substantivo simples, peixe. E eu tenho também outro substantivo simples, que é a espada. Como que ficou, professora Edilene? Peixe-espada. Quer ver como eu acho? Eu quero ver, só se você vai achar. Aqui é o nome dele. Viu? Que legal. Ah, peixe-espada. Muito bem. Agora é a minha peça. Tá bom. Então, vai. Esse todo mundo tem em casa. O que será que é? É um guarda-roupa. Ah, é mesmo? Todo mundo guarda-roupa. Ah, eu vou pegar a guarda. Guarda. Roupa. Aqui está a figura. Você quer achar o nome? Eu escolho, eu escolho. Então, assim, guarda. Então, isso aqui está aqui, ou isso aqui. Guarda. Rô, rô. Então, aqui é guarda-chuva. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Então, guarda. Rô, rô. Rô. Roupa. Guarda-roupa, professora Edilene. Consegui encontrar. Olha que legal. Então, vamos colocar aqui ao lado. Esse é parecido com o que você trouxe. Nossa, é mesmo. Vou até abrir. Estou aqui com ela. Vamos abrir. Olha só. Nós temos também a sombrinha, que ela está. E temos guarda-chuvas também, coloridos. Então, guarda. Vou achar aqui. Guarda. Chuva. Deixa eu olhar aqui por baixo. Hum, guarda-chuva. Bom, eu já aprendi que tinha nessa outra palavra guarda. Aqui está guarda. Só pode ser esse. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Acertei. Agora, professora, esta flor quase nem existe mais. É difícil de ser encontrada. Você sabe o nome? Eu sei. Quando eu era criança, há muito tempo atrás, tinha nos jardins. Então, vamos lá. É copo de leite. Esse eu sei. Então, vamos lá. Aí, sobrou só uma, né? Então, vamos ver se está certa a palavra. Sei o coco. Que nós aprendemos, né? Na primeira aula lá, a família silábica do C. Copo de iu e de. De. Elio e le. Leco e leite. Ah, é sim, essa palavra. Mas agora eu tenho que... Essa palavra, essa imagem é formada de dois substantivos simples. É isso? É isso aí. Então, copo de leite. Aqui. Que legal. Olha só. Fácil de entender, não é? Fácil. Eu gostei desse jogo. Olha. Vamos ver se nós mandamos as atividades para vocês assim, para vocês fazerem o jogo também. Então, vamos lá. Vamos ver os substantivos que formaram a professora Edilene. Vamos lá. Pode ler esses aqui. Guarda-roupa, peixe-espada, beija-flor, copo de leite e guarda-chuva. Cada um desses substantivos compostos que estão no meio aqui do papel, né? Que está na figura do meio, é formada por dois substantivos simples que estão nas laterais. Conseguiram entender, crianças? É muito legal esse jogo, né? Até a próxima, então, professora Edilene. Ai, que bom. Gosto muito que você venha trazer coisas legais para nós fazermos com os nossos alunos, né? Então, vamos continuar? Vocês gostaram dos jogos dos substantivos simples e composto? E vocês entenderam? A nossa aula está chegando ao fim. Mas antes, precisamos ver se nós atingimos os nossos objetivos. Primeiro objetivo, ler e compreender textos de diferentes gêneros. Nós lemos, né? E vocês acompanharam a história do João de Barro, o João Construtor. A professora quer mostrar para vocês, na capa do livro, está João de Barro, sem o hífen. Porque esse João de Barro era o nome do construtor, do seu João. E com o hífen é o nome do passarinho, João de Barro. Tá bom? Muito bem. Então, agora, vamos ver. Lemos e compreendemos o texto, né? Do João de Barro. Então, nós atingimos o nosso objetivo. Reconhecer a diversidade da cultura brasileira. Também, né? Através daqui do nosso mapa, com as cinco regiões. E todo tipo de cultura que é característico de cada região. Ok, conseguimos. Identificar o substantivo simples e composto. Também. Vocês pensam que a nossa aula terminou? Não terminou. Nós vamos agora... Fazendo arte. Vamos fazer agora uma casa do João de Barro. Eu vou pedir para a professora Edilene ajudar a tirar o jogo daqui, né? Da nossa bancada, né? Vamos guardar para nós levar lá para a escola, para quando a gente voltar jogar com vocês. Crianças, eu não poderia deixar de fazer arte com vocês, porque fazer arte é muito bom, né? Então, o que a professora trouxe aqui? A casa do João de Barro, ela é feita de argila, de barro, né? Eu peguei, adquiri argila, consegui encontrar. Então, eu consegui adquirir argila assim, né? Nesse formatinho aqui, né? É um barro, é molinho. Aí, eu abri, né? Esse pacote, que era outro, né? Não é esse, mas já abri. Olha, quando vocês forem fazer essa arte, vocês vão sujar a mão. Então, vocês tomem cuidado, igual eu estou tomando aqui, ó. Eu coloquei um plástico, porque senão a mamãe vai brigar com vocês. Mas também, se sujar alguma coisa, depois lava, né? E limpa tudo de volta. O importante é nós estarmos fazendo a arte. Então, nós tiramos aqui do plastiquinho a argila, né? Que é o barro. E nós vamos amassando, amassando, amassando. Nós fazemos assim como se fosse uma bola, né? Aí, aqui, a gente dá uma amassadinha aqui para fazer o fundo. E agora, está parecida com essa casinha? Ainda não. O que está faltando? Está faltando a entrada, né? Para o João de Barros ficar dentro da casa. Porque uma casa tem que ter a sua portinha de entrada, né? Então, aqui, ó. A gente faz a portinha de entrada. Dá uma ajeitadinha. E ela não é, assim, toda certinha. Pode ver que ela é uma casinha que ela tem aqui mais alta, aqui é mais para dentro. E daí, aqui, ó. A gente faz a entradinha. Está pronta a nossa casinha do João de Barros. E o que está faltando nela? Está faltando o João de Barros. Sabe onde que ele está? Ele está dentro desse pote pedindo para sair. Ele fala assim, eu quero ir para a minha casinha. Eu quero ir para a minha casinha. Aqui está ele, o João de Barros. Você já pode ir para a sua casinha. Vamos colocá-lo aqui? Ah, ele já está ali, ó. Aqui, ó. Vamos deixar ele bem direitinho aqui. Olha só o nosso João de Barros. E agora, ele vai ficar do lado da casinha maior. Olha só. Ele vai ficar aqui, ó. Olha que bonitinho. Então, crianças, esse João de Barros, essa casinha de João de Barros, foi feita de argila. Às vezes, tem gente que tem argila aí no seu quintal, né? Vai lá, se não, dá para fazer, sabe com o quê? Com massinha. A massinha também lá, massinha de modelar. Que vocês já aprenderam, nas aulas passadas, como se faz massinha de modelar. Então, ah, eu não tenho argila, não tem barro. Ah, eu não moro em casa que tenha terreno para me pegar barro lá. Vocês vão fazer massinha de modelar. Tudo bem? Então, crianças. Agora, nós chegamos ao final da nossa aula. E até a próxima. Amei estar com vocês essa semana. Um beijo. Suginho, né, minha mão? No coração. E até a próxima. Vem aí, matemática. Olá, crianças. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Estamos encerrando as três aulas de matemática dessa semana. E a professora continua aqui de fazendeira, bem lindona, para trazer para vocês o conteúdo hoje de divisão. Vamos ver o objetivo dessa aula? Resolver situações, problema com divisão. Então, eu trouxe algumas coisas, algumas situações lá da fazenda para a gente resolver junto. Mas antes disso, eu tenho um desafio para você. Eu quero que você, antes de colocar aqui na tela, eu quero que você vai prestar bastante atenção. Eu vou dar um tempo para você resolver esse desafio. Você preste bem atenção como que você vai fazer isso. Eu vou colocar uma imagem na tela e você vai ter um tempo para descobrir quantos cavalinhos tem nessa imagem. Só está representado as patas desse cavalo. Eles não estão andando, eles estão paradinho com as patinhas no chão. E você vai descobrir para mim quantos cavalos tem nessa imagem. Preparado? Vamos lá? Você tem um minuto. Observe bem, faça a sua estratégia. Quantos cavalos tem nessa figura? A prof vai ficar quietinha aqui para você se concentrar. Olha lá! Falta 30 segundos. Lembra? O minuto tem 60 segundos. Já chegamos na metade. Está diminuindo. Você já conseguiu? Vamos lá? Vamos lá? Vou fazer a contagem regressiva. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aí? Você conseguiu? Quantos cavalos tinha nessa imagem? Você conseguiu contar? Que estratégia você usou? Você lembrou que o cavalo tem quatro patas e que nós precisaríamos, então, agrupar ele de quatro em quatro? Vamos conferir aqui comigo? Vamos contar, então. De quatro em quatro, cada conjunto vale um cavalinho. Imagina o cavalinho ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você acertou? Você conseguiu encontrar os sete cavalos? Isso é uma estratégia que a gente põe, assim, o cérebro para funcionar bastante para você conseguir. Então, você viu um total e foi agrupando ele de quatro em quatro, que é a quantidade de patas do cavalo. Que legal! Parabéns! Você acertou! Agora, eu tenho um outro desafio para você. Nós vamos ver uma outra situação aqui. E no final da aula, eu vou te dar outro desafio parecido com esse. O de agora, eu quero que você veja aqui o que tem em cima da mesa. Olha, na nossa mesa, a nossa fazenda continua aqui. E aqui no cantinho da mesa, vou colocar aqui no meio para vocês verem. Aqui nós temos, o que é isso daqui? São ovos. Então, são ovos lá da fazenda da professora Cassiane. Quantos ovos você acha que tem nessa imagem? Eu vou te dar umas pistas e assim você vai descobrir. Lá na minha fazenda, esses ovos aqui vieram de três galinhas. E cada galinha bota um ovo por dia. Aqui nós temos o total de oito dias. A professora esperou oito dias, reuniu todos os ovos e trouxe aqui para vocês. Então, vamos ver na imagem para ficar mais claro para vocês. Então, nós temos lá na fazenda três galinhas. Olha lá, uma branquinha, uma marrom e uma azul. Lembrando aquela galinha da Angola, bem pintadinha. Quantos ovos cada galinha bota? Um ovo por dia. Mas a professora disse que juntou aqui no ninho durante oito dias. Então, vamos ver lá os oito dias. Então, mais um para cada. Já tem três, agora quatro, cinco, seis dias, sete dias, oito dias. Observe bem lá. Então, para cada galinha, botando um ovo por dia, oito ovos. Quantos ovos nós temos, então, no total? Você já conseguiu contar? Vinte e quatro ovos. Isso. Muito bom. E é o que eles estão aqui na mesa da professora Cassiane. Certo? E esses ovos, olha aqui. Nós temos também as embalagens aqui, ó. Que a professora também pega esses ovinhos e leva lá na feirinha do produtor para vender. Porque tem, a gente gosta, você não gosta de um ovinho frito, um ovinho mexido? Então, vai lá e compra. Então, para comprar, alguém tem que produzir. E é lá na fazenda, com as galinhas, que a gente produz esses ovos. Então, eu vou distribuir. Nas embalagens aqui, que cabem meia dúzia. Então, meia dúzia é quanto? Quantos ovos? Uma dúzia são doze ovos. Meia dúzia, seis ovos. Então, as nossas embalagens aqui, para seis ovos. Vamos ver quantas embalagens eu vou conseguir ocupar com esses ovos aqui? Então, eu vou começar com a primeira embalagem aqui. Vou colocar os seis ovos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ovos, dá até para fechar. Próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha, já temos duas caixas aqui, ó. Prontinhas para ser levada, mas ainda tem ovos no ninho. Vamos para a próxima aqui, então. Para a terceira caixa. Lá. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, então, fechamos a terceira caixa e eu ainda tenho aqui no ninho ovos das galinhas lá da fazenda. Vamos, então, agora para a quarta caixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis ovos e o ninho ficou vazio. Então, colocamos todos os seis, nas caixinhas, os seis ovos nas caixinhas. Não sobrou nenhum e nós preenchemos, olha só. Quantas caixas? Quatro caixas. Então, nós dividimos lá os vinte e quatro ovos nas quatro caixas. E ficou aqui do lado uma caixa vazia. Quantos ovos eu precisaria para preencher aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis ovos também. Vocês lembram que lá as galinhas botam um ovo por dia e são três? Então, no primeiro dia elas vão botar três ovos. No próximo dia, mais três ovos. Quantos dias eu vou precisar, então? Dois dias. Mais dois dias e eu preencho mais essa caixinha aqui. Olha que legal. Então, eu vou deixar aqui junto com o ninho vazio. Vamos tirar a palha do ninho daqui. E eu já tenho essas quatro aqui prontas para eu levar. E como que funciona? Eu levo, eu separei aqui com a sua ajuda. Então, eu vou levar na feirinha e eu recebo o dinheiro, o valor das que foram vendidas semana passada. Então, é sempre assim. Eu levo os de hoje para eles venderem e semana que vem eu recebo o que eles venderam. Certo? Então, vou levar essas quatro e vou receber na semana passada. Na semana passada eu levei dez caixas. Cada caixa dessa é vendida a três reais. Então, quanto que eu vou receber? Vamos fazer essa conta para chegar lá na hora e eu já saber o quanto que eu vou receber. Vamos fazer juntos? Então, cada caixa eu vou receber três reais por ela. Quantas caixas eu falei que eu vendi semana passada? Dez caixas. Então, eu vou multiplicar dez caixas vezes três. Então, lembram que a gente viu já isso de como fazer a continha de multiplicação com a tabuada? Vamos colocar a tabuada do três aqui do lado e a gente vai procurar. Primeiro, três vezes zero. Três vezes zero é? Zero. Então, eu coloco embaixo ali da unidade. Depois, três vezes um. Três vezes um é igual? Três. Então, eu coloco lá. Quanto que eu vou receber? O valor a receber será de trinta reais. Mas vejam bem aqui com a professora agora. Esses trinta reais não é só lucro. Se quem trabalha assim, que o pai trabalha no comércio, a mãe trabalha no comércio, sabe que tem custos. Num produto tem custos. Então, o que você vende lá não é só lucro. Por quê? Porque eu preciso cultivar, criar minha galinha lá. E isso eu preciso de alimento. Lá na fazenda eu tenho custos. Então, desse valor total, eu sempre faço um cálculo assim. Eu divido o valor por três. Três partes. A primeira parte, eu considero que é para mim comprar a alimentação das galinhas. Então, a ração, a quireira que elas comem. A primeira parte. A segunda parte é para eu comprar as embalagens e o transporte. Eu sei lá da fazenda e trazer na feirinha. Então, eu considero isso porque eu preciso abastecer o carro, eu preciso comprar as embalagens. Não tem embalagem de graça por aí. A gente precisa ir lá comprar. O lucro é a terceira parte. Certo? Então, a primeira parte é o custo com o animal. A segunda é o custo com as embalagens e com o transporte. E o terceiro, que é o meu lucro. E daí, com o lucro, eu posso investir. Ou eu posso guardar no cofrinho. Eu posso comprar mais uma galinha para aumentar o lucro. Ou eu posso guardar para comprar um doce depois. Porque a professora também gosta de doce. Então, vamos representar esse valor da forma que eu posso receber lá. R$30,00. Como que eu posso receber? Quais notas eu posso receber? Vejam aqui. R$30,00 eu posso receber três notas de R$10,00. Como a professora falou que divide em três partes, então eu posso pegar essas em três partes. Olha lá, que legal. Então, R$10,00. Então, nessa conta R$10,00 eu vou usar para comprar a ração. R$10,00 é para comprar a embalagem e para abastecer o carro. E R$10,00, que é o lucro da professora. Eles podem me dar em notas assim, mas a gente sabe que pode ser com outras notas. Poderia ser duas notas de cinco, que no total dariam seis notas de cinco para completar o R$30,00. Mas eu vou dividir da mesma forma, em três partes. Então, mesma coisa. R$10,00 é o mesmo valor, só que agora é dividido em duas notas. Duas notas de cinco. E pode ser também, como eles venderam, o valor da caixa é pequeno, ele pode ter recebido em cédulas menores. Então, pode ser assim também. Olha lá. O R$10,00 representado. Uma nota de cinco, mais duas de dois e mais uma moeda no real. Então, cinco, sete, nove, dez. E assim até eu completar os R$30,00. Da mesma forma, vou dividir em três partes. Olha que legal. Então, esse valor a professora dividiu em três partes para aquilo que eu já falei para vocês. Então, gente, sempre que você recebe um dinheiro, ou o pai recebe o salário, a mãe recebe o salário, ele faz essas contas. Isso é educação financeira. É eu saber que eu recebi aquele valor, mas que eu tenho os compromissos que eu preciso cumprir. Então, lá na casa, por exemplo, o pai paga água, paga luz, às vezes paga o aluguel. Então, são coisas que eu preciso considerar. Não adianta o pai pegar o salário, a mãe pegar o salário, você pegar tudo e gastar tudo. E daí, essas coisas que você precisa pagar. Então, isso guarda para a vida de vocês. Do salário, do valor que você receber, sempre tem os compromissos que você precisa pagar antes. E aí, só no final, o que sobrar é aquele valor que você pode comprar lá o que você quiser. Tá bom? Então, a professora vai colocar aqui do ladinho as caixinhas que eu vou levar depois. Olha que legal. E dessa daqui, a professora vai ver desde semana que vem e eu vou lá receber também. E assim, a gente vai guardandinho lá. Quando vê o cofrinho, tá bem cheinho. E eu vou propor para vocês um outro desafio. Não é aquele ainda que eu falei do começo. Aquele é o último, lá no finalzinho. É um outro. Leiam aqui, junto com a professora. No tanque da fazenda, tem 15 peixinhos para alimentar o gato cipó. Ele come três peixes por dia. Quantos dias terá peixes no tanque para pescar? Olha, os peixinhos estavam representados lá e estão aqui. A professora trouxe o tanque de caracola da fazenda dela. Porque a professora gosta de paisagismo. Olha que lindo esse tanque. E tá aqui o gato cipó. Olha lá. Ele adora comer peixe. E o que a gente usa para pescar? A varinha de pescar. Então, ele tem a varinha, a linha e o anzol aqui na pontinha. Certo? E a pergunta é. Quantos dias o cipó vai ter peixinhos na lagoa para comer? Lembra? Tem 15 peixinhos e ele come três peixinhos por dia. Então, a professora trouxe aqui os dias da semana. Para a gente ver juntos. Olha aqui. Vou pôr na frente do nosso tanque. Puxar o tanque aqui para trás. O cipó vai ficar aqui do ladinho. E aqui estão os dias da semana. Você lembra os dias da semana? Então, primeiro. Domingo. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Quantos dias tem? Sete dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias. E em cada dia ele vai comer três peixinhos. Vamos ver quantos peixinhos, quantos dias ele vai ter garantido de peixinho com esses 15 aqui do tanque. A professora vai pescar eles, tá? Então, você vai acompanhar a professora pescando e a gente vai separando de três em três, que é a quantidade que ele come. Certo? Vamos lá? Tchau. 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 Se inscreva no canal E está aqui A professora como pescadora não está muito legal, né? Acho que é melhor eu continuar dando aula aqui Não deu muito certo Mas está aqui a resolução do nosso problema Então nós tínhamos 3 peixinhos por dia para o gato se pó E a pergunta era Quantos dias ele teria garantido de peixinhos lá no tanque? Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 Então ele terá 5 dias com 3 peixinhos por dia No sexto e no sétimo dia da semana ele já vai ter que conseguir uma outra coisa Eu vou ter que achar uma ração talvez para ele Ou comprar mais peixes para pôr no tanque Viu que legal? Você acertou? Você conseguiu fazer aí a continha separando os 15 de 3 em 3? Ah, que legal, né? A gente vai pegando o jeito nessas contas de dividir Assim que a gente vai agrupando É a melhor forma que a gente faz É você agrupando na quantidade que você precisa E lá no começo da aula, quando eu dei aquele desafio para você Eu falei que tinha mais um no final Vamos ver? Esse eu vou dar menos tempo Eu vou dar só 30 segundos Que é metade do minuto Meio minuto Para você descobrir Agora não tem só cavalo na imagem Ele tem patinhas diferentes Que são as patinhas da galinha Então você vai ter que descobrir Quantos animais ao total tem nessa imagem Prontos? Preparados? Vamos lá? Olha o cronômetro ali do lado 15 segundos Olha, contagem regressiva lá 5, 4, 3, 2, 1 E então? Você conseguiu? Vamos conferir então Você agrupou também Como nós já vimos no começo O cavalinho 4 patas de 4 em 4 Então 1 2 3 4 5 E agora? Como que você fez para descobrir A patinha da galinha? Quantas galinhas tem aqui? Olha aí, tem uma pegadinha Se você agrupasse E falasse para a profe Que tem duas galinhas ali Quer dizer que você considerou Que as galinhas tem 4 patinhas As galinhas tem 4 patinhas? Não As galinhas tem 2 patinhas Então aqui a gente vai agrupar De 2 em 2 Vamos ver então 1 galinha 1 galinha 2 3 4 Olha a pergunta Quantos animais tem nessa figura? Ao todo Vamos contar então Dos cavalos nós tínhamos 5 cavalos Mais 4 galinhas Então nós temos no total 9 animais nessa figura Outra forma também De a gente agrupar E prestar atenção Na forma que a gente vai agrupar Então nós vimos ali Dividindo por 4 E depois dividindo por 2 Porque as galinhas Tem 2 patinhas Viu? É simples Se a gente prestar Bastante atenção A gente vai pegando O jeito muito rápido Porque são coisas Do nosso dia a dia Coisas que a gente vê na TV Né? Isso é bem legal E vamos então conferir agora Se nós atingimos o objetivo Da nossa aula de hoje Você lembra qual era? Resolver situações Problema com divisão E foi o que nós fizemos Né? Nós fizemos várias formas Aqui várias citações Nós fizemos também A multiplicação Porque a multiplicação E a divisão Andam juntas Uma Complementa a outra Tá? Então da mesma forma Que a gente consegue Multiplicar por 3 A gente consegue Dividir por 3 Tá? Então nós vamos Aprendendo isso E daí fica mais fácil Né? Bem mais tranquilo De a gente resolver Quando a gente entende Que uma coisa Está relacionada com a outra Nada está separado Sozinho e isolado Certo? E tem uma tarefinha Para vocês lá Vamos conferir Ler juntos Que daí a professora Ajuda vocês O cachorrinho Bingo de Júlia Ganha 2 petiscos Por dia A mãe de Júlia Comprou 2 pacotinhos De petiscos Com 10 unidades cada Por quantos dias Bingo tem petiscos Garantidos? Veja lá A gente tem que pegar As informações principais Então Primeiro que nós vamos Fazer a divisão Por 2 Porque ele come 2 petiscos Por dia Como nós fizemos Dos peixinhos E aqui Tem uma pegadinha Também Tem um segredinho Não é 1 pacotinho De 10 São 2 pacotinhos Com 10 unidades Então você vai ter Que fazer Essa multiplicação Você vai ter Que somar Os 2 pacotinhos Com 10 Quanto que tem No total E aí sim Você vai agrupar De 2 em 2 Você pode desenhar Os petiscos Se você quiser Naquele espaço Circular De 2 em 2 Ou você pode Também Fazer Em vez de fazer Os petiscos Pode fazer risquinho Pode fazer a conta Pode procurar Na tabuada Da forma Que você conseguir Então a pergunta É Por quantos dias Bingo tem Petiscos garantidos Você vai responder Essa pergunta Ele tem E vai escrever A resposta Por tantos dias Tá bom Então é bem tranquilo Se precisar Você pode rever Essa aula Lá no Facebook No site da Esme Tá bom Então Um beijo E até a próxima Vem aí Formação Humana Ensino Religioso Olá amiguinhos Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele Bem-vindos a mais uma aula De formação humana E ensino religioso Vocês conseguem Lembrar O que nós falamos Na nossa última aula De formação humana E ensino religioso? Pois bem Olhem aqui Lembram que nós falamos Sobre os símbolos religiosos? Então A professora trouxe aqui novamente A cruz cristã Né? Que é um dos símbolos Do cristianismo A estrela de Davi Que é do judaísmo O Dharma chakra Né? Do budismo O sol Que é da Umbanda E a lua crescente A estrela Que é do islamismo Lembraram? Mas E hoje? Do que será Que nós vamos falar? Estão curiosos? Então Fiquem atentos Na tela Para nós descobrirmos Qual será o tema Então Hoje Na nossa aula Nós vamos falar Sobre Espaços sagrados Que bacana Que bacana Não é mesmo? E qual será O objetivo Da nossa aula? O que nós pensamos Que nós queremos Alcançar Com esse tema? Vamos ver na tela? Então Objetivos Conhecer os diferentes Espaços sagrados Reconhecer A diversidade religiosa Por meio Dos espaços sagrados Refletir Sobre o respeito Às diferenças religiosas Reconhecendo a liberdade De expressão Do outro Muito bem No final da nossa aula Lembrando que nós Retomamos os objetivos Para nós vermos Se nós os alcançamos Não é mesmo? Mas Para iniciar A nossa aula A professora Vai apresentar Para vocês Uns personagens Bem bacanas Que farão parte De uma história Que eu vou ler Para vocês Então Olhem bem Quem são Os nossos amiguinhos Então nós temos aqui O Davi Tá? Que é um menininho Judeu O Joãozinho Que nós vamos descobrir Na história Qual a religião dele A Ioco O Curumim Que também é um dos personagens O Rabino Que é um líder religioso A Mãe Menininha Que também é uma líder religiosa O Monge Que também é um líder religioso E o Xamã Também um líder religioso Bem Agora nós vamos ver na tela A nossa história Vocês vão perceber Que eles vão estar aparecendo Na história também Os líderes religiosos E também observem Que terão algumas palavras Que estarão em destaque Por quê? Porque nós vamos ver Depois da história O significado De cada uma delas Então vamos para a tela Para nós vermos A nossa história de hoje Então prestem atenção O título da nossa história é A História de Davi Era uma vez Que esperava passar a chuva E quando voltou para casa A história levou um grande susto A sua casa estava destruída Depois do temporal O Davi ficou muito triste Mas logo chegou para brincar com ele O seu amigo Joãozinho E vendo aquele cenário de destruição Se comoveu com a situação do amigo E resolveu ajudá-lo Ele disse Davi Eu acabo de chegar lá do terreiro De um banda da mãe menininha E hoje Ela nos ensinou Que devemos ajudar as pessoas E eu gostaria de te ajudar Tem umas telhas lá em casa Vou trazer para arrumar o seu telhado O Joãozinho Trouxe as telhas E com a ajuda do Davi Consertaram todo o telhado Depois apareceu a Yoko Ela estava chegando Lá do templo budista Onde faz suas meditações E foi logo perguntando O que havia acontecido Os meninos explicaram E ela também quis ajudar Hoje o monge falou Que precisamos ajudar as pessoas E eu vi uma porta para doação Lá no templo Vamos lá buscar? Disse a menina Os três amigos Consertaram a porta Da casa do Davi E ficaram fazendo companhia Para ele Logo em seguida Saindo de uma floresta Que tinha atrás da casa do Davi Apareceu o Curumim Ele morava numa comunidade indígena Próxima dali E sempre aparecia Para brincar com eles Só que desta vez Ele percebeu Que havia acontecido E os amigos Os amigos lhe contaram Sobre a casa do Davi O Curumim também queria ajudar E foi logo pedir para o xamã Da sua aldeia Uma janela que eles haviam ganhado Para construir a opã E não usaram Então levaram para o Davi E assim Os quatro amigos brincaram E comemoraram A casa nova do Davi Que história bonita Não é mesmo? Crianças Vocês gostaram? Lembram que a professora falou Que no texto Teriam algumas palavras destacadas? Então vamos descobrir O significado delas Então vejam na tela Compreendendo algumas palavras novas Então sinagoga O que é uma sinagoga? É um lugar sagrado para o judeu Então a gente aprendeu Lembra do símbolo do judaísmo? Rabino Líder espiritual no judaísmo Nós mostramos ali Um dos personagens da história Era o Rabino Lembra que a professora mostrou No início da aula? Terreiro Lugar sagrado para os umbandistas Mãe de santo Que aparecia mãe menininha É líder espiritual na Umbanda Templo Lugar sagrado para os budistas Monge Líder espiritual no judaísmo No budismo Iopã É a casa de reza indígena Muito bem, crianças Agora vocês Têm Ampliar um pouco do vocabulário de vocês Novas palavrinhas Que vocês acabaram de conhecer E que nos permitem Compreender melhor a história de hoje Então nós vimos Quatro crianças Essas quatro crianças Tinham uma diferença entre elas Vocês perceberam? Cada uma Tinha uma religião Não é mesmo? O Davi, né? Nós vimos lá Que o Davi Ele era judeu O Joãozinho Era da Umbanda A Yoko Era budista E o Kurumin Era indígena Não é mesmo? Então vimos que tinha Essa diferença religiosa Mas vocês perceberam Que tinha algo Igual entre eles? O amor no coração Então Apesar dessa Diversidade religiosa Que nós vimos ali Eles Eles colocaram em prática Valores como a solidariedade O amor O respeito Porque é possível Você ter amigos E diferentes religiões Não é mesmo? E eles praticaram a caridade Eles ajudaram O Davi Que estava precisando E vocês viram Que cada líder religioso Explicava algo de bom No local sagrado Deles? Então Cada criança Estava num local sagrado Que nós vimos, né? A sinagoga O terreiro O templo budista Não é mesmo? A opã E em cada local sagrado Eles pregavam Algo de bom E isso que é importante Nas religiões Não é mesmo? Bom Crianças Agora A gente vai ver Mas o que é Um local sagrado Os espaços sagrados São lugares Onde as pessoas Vivenciam A sua fé E realizam A experiência De contato Com o sagrado Um local sagrado Por exemplo Ele é muito diferente De espaços Onde a gente Vive diariamente Por exemplo Você tem lá Na sua casa O seu quarto Que você gosta muito Você vai a um parque Que você gosta muito Mas isso não quer dizer Que seja um espaço sagrado O espaço sagrado Tem um valor Atribuído A ele Por um grupo De pessoas É onde vocês Professam A fé De vocês E para cada Essa religião Ele é de uma maneira Diferente Um espaço sagrado Por exemplo Pode ser um templo Como nós vimos Pode ser uma igreja Pode ser até O alto De uma montanha Embaixo De uma cachoeira Não é mesmo? Então O que eles fazem Nesses locais sagrados Vamos ver ali na tela? A função do espaço religioso Então é ter contato Com o sagrado Realização de práticas Devocionais e rituais Celebrações religiosas Reuniões de ensino E pregações E você Aí na sua casa Você já frequentou Um espaço sagrado? Será que você já viu Um espaço sagrado? Lembram que a professora Falou Que no mundo Tem aproximadamente 10.500 religiões Pois é E nós Não conhecemos todas E é impossível Trazer para a nossa aula Todas essas religiões Os seus espaços sagrados Os seus símbolos Mas nós vamos conhecer Alguns espaços Na nossa aula de hoje Vamos vê-los ali? Então Vamos conhecer Alguns espaços Sagrados Então Cada tradição religiosa Organiza o espaço sagrado De acordo com as suas crenças Então nós temos Igrejas, capelas Catedrais do cristianismo As igrejas, capelas Catedrais e santuários católicos São decorados com vitrais Imagens, estátuas Entre outros símbolos Nos templos evangélicos Não há imagem religiosa Mas podem ter vitrais Decorativos e simbólicos Então ali vejam Nossa catedral Nela na Praça Marechal Floriano Peixoto E o interior De uma igreja Que não é o interior Da nossa catedral É só um exemplo De uma outra igreja Tá? Mais um espaço sagrado Nós vamos ver A sinagoga Lá onde o Davi Frequentava É o local É o local de culto De pessoas Da religião judaica Os judeus Também usam As sinagogas Como locais De reunião E estudos A coisa mais importante Que existe Em uma sinagoga É a arca Que contém Os pergaminhos Da Torá A Torá É o livro sagrado Do judaísmo Vamos ver Mais um Exemplo De local sagrado Então ali É o terreiro Que é da religião Da Umbanda Se refere Ao local Onde ocorrem As reuniões Dos devotos Da religião Umbandista Bem como Rituais E festas Dessa religião Então qual personagem Será que Frequentava O terreiro Que era da religião Umbanda Lembram? Muito bem O Joãozinho E agora Nós vamos falar Sobre A Opa Que é Casa de Reza Indígena Os povos indígenas Realizam Suas práticas Religiosas Em contato Com a natureza E Em algumas Aldeias Há também A casa de reza Chamada Opa Na língua Dos Guarani Olha que linda Muito diferente Do que a gente Está habituado A ver Não é mesmo E agora Nós vamos conhecer A mesquita Que é O local De oração Dos muçulmanos Eles costumam Reunir-se Nas sextas-feiras Ao meio-dia Para oração Comunitária Vocês já viram Aqui em Ponta Grossa A mesquita Ela fica Aqui na rua Do Rosário Né Yaman Ali É o nome Dessa mesquita Vejam que bonita E que diferente Na estrutura Dela Não é mesmo E agora Nós vamos ver Os templos budistas É um local Destinado A prática Religiosa budista Onde se reúnem As chamadas Três joias Nas quais Os budistas Procuram a salvação Buda Dharma E sanga Qual será Dos personagens Da nossa história Contada hoje Que frequentava Os templos budistas A Yoko Muito bem E vejam Que obra arquitetônica Que são os templos budistas Né Não é mesmo Muito lindo Então Crianças Gostaram De conhecer Um pouquinho Sobre os templos Religiosos São espaços Importantes Onde as pessoas Vão para professar A sua fé E lá Elas se sentem bem Se sentem felizes É importante Que você e sua família Se vocês tiverem Uma religião Vocês encontrem Um espaço Onde vocês se sintam À vontade Assim como pessoas Que também não Têm religião Não frequentam Nenhum templo Mas elas têm A maneira delas Não é mesmo Então agora Para nós fixarmos O nosso conteúdo De hoje Nós vamos fazer um jogo Vocês vão escolher Uma bexiga colorida E nós vamos ver Qual religião Que tem dentro E vamos achar Que local sagrado Se refere Então diga uma cor Rosa Então vamos ver O que tem na rosa Na rosa Nós temos O judaísmo Então vamos ver aqui Qual que é O local sagrado Do judaísmo Vocês estão percebendo aqui? Aonde que está? Será que é aqui? Muito bem Crianças Lembram lá? Então aqui O local sagrado Do judaísmo Onde o Davi Frequentava Né? Nosso amiguinho Davi Mais uma cor Transparente Aqui Então vamos ver O que tem na transparente Vejam lá Islamismo Então qual é O local sagrado Do islamismo? Será que é este aqui? Vamos ver? Muito bem Crianças É aquele templo Que tem aqui Na rua do Rosário Em Ponta Grossa Né? Mas existem Vários outros Pelo nosso país Imundo Vamos ver outra cor Azul Muito bem Vamos ver O que tem na azul Hum Da Umbanda Quem lembra O amigo Que frequentava A religião Da Umbanda Ai, Yoko E qual será Que é aqui? Hum? Acharam? Muito bem Crianças Vamos ver A próxima Qual bexiga Vocês querem? Branca Ou verde? Preta? A verde? Então a prof Vai estourar a verde Vamos ver Opa Vamos ver O que nós temos Na verde Qual a religião? Indígena Lembram do curumim? Muito bem E cadê será Aqui da indígena? Lembram que ela tem Uma estrutura diferente? Muito bem Então aqui é o local sagrado Né? Dos indígenas E agora A preta Ou a branca? Preta? Vamos ver O que temos Na preta Cristianismo E qual será O local sagrado Do cristianismo? Nós temos Dois ainda Aqui Sem acharmos Qual é? Esse? Não? Ah, muito bem Crianças Temos aqui Como exemplo A nossa catedral Né? Na praça Marechal Floriano Peixoto Aqui no centro E por último Qual será Que está faltando Que nós vimos Hoje Aqui Vamos ver Qual a última Budismo Lembra da nossa Amiguinha Ioco Aqui, ó Ela era uma Criança budista Então aqui Nós temos O templo budista Muito bem Crianças Parabéns Para vocês Então agora Vocês conhecem Símbolos religiosos Locais sagrados E lembrando Sobre a importância Do respeito A diversidade religiosa Combinado? Você pode ser amigo De uma criança Que não tenha A mesma religião Que você Combinado? Então agora Nós vamos ver Qual será A nossa tarefa Vamos ver Ali na tela Número 1 Na aula de hoje Aprendemos um pouco mais Sobre alguns espaços sagrados Agora é a sua vez Responda Existem espaços sagrados No lugar onde você mora? Aí você vai marcar um X Se sim Ou não Número 2 Se a sua resposta Foi sim Desenhe no quadro abaixo Os espaços sagrados Que fazem parte Da sua comunidade Você pode pedir ajuda Para o papai Para a mamãe Para o responsável Ou através Mesmo você já tem observado Você pode fazer Esse desenho Número 3 Leve cada personagem A seu espaço sagrado Correspondente Então nós temos Os nossos amiguinhos Da história de hoje Da história de Davi A Yoko Curumim O Davi E João E embaixo Nós temos Os locais sagrados De cada religião A sinagoga O terreiro O templo E a opã E vocês então Têm que ligar Cada criança Ao seu espaço sagrado Muito bem Gostaram da tarefa? Ela vai ser enviada Pela sua escola E façam com muito capricho E os nossos objetivos Será que nós alcançamos? Vamos retomá-los? Então vamos ver na tela O que nós conseguimos alcançar Então conhecer os diferentes Espaços sagrados Então a professora Gi Trouxe para vocês Alguns exemplos De espaços sagrados É claro Nós temos muitos outros Mas nós conhecemos Alguns hoje Não é mesmo? Reconhecer a diversidade Religiosa Por meio dos espaços sagrados Então a gente falou Sobre essa diversidade Sobre os diferentes Espaços Sobre as diferentes Religiões E como nós sempre falamos Nós temos várias outras Hoje nós citamos algumas É claro que nós gostaríamos De falar de várias outras Mas o nosso tempo é curto Mas como eu falei É importante pesquisar Ler Conhecer bastante E refletir Sobre o respeito As diferenças religiosas Reconhecendo a liberdade De expressão do outro Então nós temos que respeitar A maneira como cada um Professa a sua fé Respeitar os símbolos religiosos E respeitar os locais sagrados De cada um Nós vimos na nossa aula De hoje Que apesar dessa Diversidade religiosa Entre eles havia amor Eles sabiam se respeitar E você também Tem que aprender Sempre a respeitar Os seus amigos Independente da religião Dele Combinado? Crianças Vamos ficando por aqui Continuem ligadinhos Na aula do programa Vem Aprender E até uma próxima aula Foi muito bom estar com vocês Um grande beijo Vem Aprender Vem Aprender Vem Aprender Vem Aprender A LENDA DAS CACARATAS Há muitos anos atrás, o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e nem cataratas. Em suas margens, habitavam os nobres índios caingangues. Eles acreditavam que o mundo era governado por um boi. Um boi governava pelo princípio político mais eficiente, o medo. E Gobi, grão-sacerdote dos caingangues, era pai de Naipi, uma jovem tão bela que fazia as águas pararem em admiração de sua beleza. Tarobá, jovem guerreiro, apaixonava-se cada dia mais por Naipi, ignorando as ordens do cacique Gobi de que todos os índios mantivessem distância de sua filha. Mãe,ALÃO, Eita roba! Tem sido uma jornada e tanto, hein, meu amigo? Bons momentos, Babu. Bons momentos. Você sabe que esse seu amor por Naipi deve parar. Um boi vai matar você se continuar vendo ela, meu amigo. Babu, preciso saber que está comigo nessa, pois sem Naipi eu jamais vou viver. Eu sempre estarei com você. Vá atrás dela. Se é isso que quer, faça. Viva a vida. Não vamos deixar um boi controlar nossas vidas. Nós temos liberdade. Temos o direito de ser feliz. Eu estarei sempre com você, meu amigo. Babu! Babu! Babu, desculpa. Desculpa. Você não tinha nada ver com isso. Desculpa. Babu? Babu! Deus, meu amigo. Eu temi a hora que este dia chegasse. Um boi está insatisfeito. É hora de aumentarmos nossos esforços. Amanhã, irei consagrar meu maior tesouro. Naipi a um boi. Não, Igobi. Este já é o quarto ataque que temos. Chega! Minha doce filha irá trazer a paz que tanto merecemos. Não! A gente faz qualquer coisa, mas não envolva naipi nisso. Tarobã! Se dói em alguém esta decisão, é em mim? Pai algum? Pai algum deve ver sua filha partir. Sábio Deus, amanhã consagrarei minha preciosa naipi para seu contentamento. Por favor. Chega de mortes! Tarobã começa a preparar sua canoa para fugir com o seu grande amor. Às vezes, ele imaginava se conseguiria algum dia ter a coragem de enfrentar um boi. tchau! 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 Não, não, não. Babu? Tarobá, pare agora antes que você cause algo além do que possa imaginar. Desculpa, Babu. Babu? Babu? Babu! Aditi, Tarobá, iboru, tai corner. Aditi, Tarobá, iboru, tai corne. Aditi, Tarobá, iboru, tai corne. Aditi, Tarobá, iboru, tai corne. Mboi, se me permite, vou buscar naipi. Oh, não. Maipi, Maipi, onde está a tarobá? Eu não sabia! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu não sabia... deste amor. O que acontecerá? Não, 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 não! Não, não, não! Maipi! O que está acontecendo? Tudo vai ficar bem, meu amor. Tudo vai ficar bem. Carobá! Carobá! O rio! Uma catarada se abriu! Não adianta! A correnteza está muito forte! Está tudo bem! Está tudo bem! E, ao menos agora, a gente está junto! Unidos! Eternamente! Eternamente! Eterniza-se o amor! Marca-se o mundo! Permanece o aviso! Naipi! Naipi! Foi transformada em uma rocha! E Tarobá! Em uma palmeira! Inclinada sobre a garganta do rio, à beira do abismo! Debaixo dessa palmeira, acha-se a entrada de uma gruta! Onde diz a lenda, o monstro vingativo, vigia eternamente os dois apaixonados! Onde diz a lenda, o monstro vingativo, vigia eternamente os dois apaixonados! Diretos da Lenda e o Cácer de todo! Rarug-se a saudade no morrozeno! Uma forma que não se esp JJ, anima a lenda e feelings profundamente ao depíp düşenso! Negro nosso intérguho ao cão e escúchale o chão! Eternamente! Erroa passages! Tchau, tchau. 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 Não, 20. 20. 21. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21.